Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando se o cadastro finalizado Nubank demora, é uma pergunta recorrente no canal. Quando você conclui o envio do seu cadastro, você precisa esperar o prazo de 5 dias úteis para que o Nubank possa validar o seu perfil. Então você não vai conseguir fazer movimentação da sua conta e até mesmo se aparecer para você que um cartão de crédito foi aprovado, que você tem um limite disponível, você precisa esperar porque eles vão checar as informações que você colocou ali no cadastro. Então além de checar as informações, eles vão verificar sua foto, eles vão verificar sua selfie segurando o documento, eles vão verificar se o documento que você apresentou realmente é aceito a nível nacional. Então eles verificam todo o seu perfil antes de lhe dar o acesso à conta. Como eu falei, o prazo para isso é 5 dias úteis. Caso já tenha passado esses 5 dias e você ainda não teve a liberação da sua conta, você precisa entrar em contato com o Nubank. Muitas vezes pode ocorrer no sistema algum evento adverso no aplicativo que acaba impedindo a finalização do seu cadastro. Então nesses casos, quando você entra em contato com o Nubank e aí você pode entrar por e-mail ou por telefone ou até mesmo através do site Reclame Aqui, eles vão verificar e caso tenha algum problema no seu cadastro, que não seja decorrente das suas informações, mas sim do aplicativo, eles vão resolver. Muitas vezes é gerado um alerta sobre o cadastro do cliente, por isso ocorre um bloqueio temporário dos produtos. Então até que a equipe confirme que realmente não havia nada de errado com os dados que foram fornecidos por você ali, fica aparecendo a mensagem de cadastro finalizado, mas você não tem acesso à sua conta. Então se você quiser entrar em contato com o Nubank, você pode entrar, como eu falei, por e-mail ou por telefone. Se você quiser entrar em contato por e-mail, o e-mail é meajuda.nubank.com.br. Se você quiser entrar em contato pelo telefone e você residir na capital ou região metropolitana, o número é 4020-0185. Se você residir em demais localidades, você pode ligar para o 0800-591-2117. Como eu falei, você também consegue deixar uma reclamação no site Reclame Aqui e a equipe do Nubank vai lhe responder. Então é isso aí pessoal, espero ter ajudado. Quem está com o cadastro finalizado no Nubank, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.